Bem-vindo ao meu canal, estou aqui para apresentar a segunda parte dessa linda toalinha que fizemos na aula anterior até aqui. Agora vamos terminar ela, tá? Não esqueça de compartilhar, de curtir, avisar os amigos, vizinhos lá para se inscrever no nosso canal. Vamos lá então. Insira a sua agulha aqui, bem no cantinho do ponto alto de base, faz um ponto baixíssimo, ó. Aí aqui dentro você insira a sua agulha e faz um ponto baixo. E faz duas correntinhas. Ó, presta atenção como vai ficar agora, hein, ó. Passou a linha por dentro, puxou, você vai fazer um ponto alto, mas não vai fechar ele, ó. Vai ficar assim, duas correntinhas na linha. E faz de novo o ponto alto, ó. Sem fechar, tá vendo? Ó, totalizando três pontos altos dentro dessa argolinha. Ó, aí agora você fecha os três, tá vendo? Ele fica assim. Aí aqui você faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui na outra argolinha, ó, e faz o primeiro ponto alto, ó. Sem fechar, viu? Ó. Primeiro ponto alto, fica duas linhas, porque eu não fechei ele. Aí vamos pro segundo, ó, sem fechar. Fez o segundo sem fechar, fica três linhas na base. Ó, de novo o terceiro sem fechar. Ficam quatro linhas. Aí você passa a linha em todas as argolinhas, tá vendo? E fecha pra ficar assim, esse ponto. Aí você vai, pera aí, deixa essa linha. Aí você vai fazer mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Pera aí, Fih. Isso. Vamos fazer a quarta correntinha. Aí vem o próximo aqui, ó, sem fechar também, tá? Ó, inseriu sua agulha, puxou, faz um ponto alto sem fechar. Não pode tá fechando, tá? Ó, um, vamos fazer o segundo, ó. Segundo sem fechar, fica três linhas na agulha. O terceiro sem fechar. Totalizando quatro linhas na agulha, tá, gente? Não pode ter menos. Ó, quatro linhas na agulha. Aí você passa a linha na agulha e passa no meio de quatro, tá vendo? E fecha. Ele vai ficando desse jeito aqui o ponto, ó. Tá vendo? Aí você faz um, dois, três, quatro correntinhas. E vamos pro próximo, ó. Sem fechar também, ó. Inseriu sua agulha. Puxa. Aí faz o primeiro sem fechar. Ponto alto, ó. O segundo também sem fechar. Não pode tá fechando ponto alto. É três pontos altos sem fechar. Ó. Vamos tá pro terceiro ponto alto, ó. Ficou a linha. Ficou quatro linhas na agulha. Do ponto alto, ó. Aí fecha tudo, ó. De um peço, ó. Ficando desse jeitinho aqui. A gente vai rodear todinho, mas eu vou ensinar vocês mais um pouco, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Pra próxima caveadinha aqui, ó. Põe a agulha. Puxa. Faz o ponto alto sem fechar. Ficando duas... Duas linhas na agulha. Aí vai pro segundo ponto alto, ó. Vai totalizar três linhas na agulha. O terceiro ponto alto. Tudo no mesmo local, viu, gente? Ó. Terceiro ponto alto. Ficou quatro linhas na agulha. Aí você passa a linha e no meio dos quatro, ó. E aperta. Pra ficando desse jeito aqui. Tá? Vamos ensinar mais um pouco vocês, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. Aí você pega a sua linha. Insere aqui, ó. No caseadinho aqui, ó. Puxa. De trás pra frente. Aí você vai fazer o quê? Um ponto alto, ó. Sem fechar. Tá vendo? Aí você vai inserir a sua linha na agulha. Puxar. E vai fazer o segundo ponto alto sem fechar. E vamos pro terceiro, ó. Terceiro ponto alto. Você fecha todo. E eu vou rodear e já volto. Porque eu vou rodear todinho. Quando chegar aqui, eu aviso vocês. Como eu disse que ia voltar aqui pra dar o acabamento, ó. Tá ficando desse jeito a nossa toalhinha. Essa linha depois a gente corta no final. Então, vamos dar o acabamento, né? Dessa carreira. Vem aqui, ó. Um, dois. Aqui, ó. Na terceira. Na terceira correntinha, você insere sua agulha. Passa. Puxa ela pra frente. Devagar, pra não vir muita lá. Ó. E passa de novo. Fazer o ponto baixíssimo. Tá vendo? Aí você faz o quê? Você vira seu trabalho. Entendeu? Pra gente continuar desse lado. Vira o trabalho. Bonitinho. Não esqueça lá de assistir até o final. Vira dar seu joinha, tá? Faz um ponto baixo aqui. Esse é o baixo, tá? Aquele que eu falo é baixíssimo, ó. Faz uma, duas, três correntinhas. Ó. De novo. Ponto alto. Dentro do caseado, tá vendo? São dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. No mesmo local, tá? Cinco pontos altos. E o sexto ponto alto. Tudo no mesmo lugar. Seis pontos altos, ó. Depois, se você fizer seis pontos altos, você vai fazer uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas, tá? No próximo quadrado, você insere sua agulha e faz um ponto baixo. Depois faz uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Aí, você, não se esqueça. Aqui, você fez seis pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Aí, aqui, você volta de novo. Seis pontos altos no mesmo caseado, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos, e seis pontos altos. Vai ficando assim. Seis pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas e seis pontos altos. Nós vamos rodear a carreira todinha desse jeito, ó. Um, dois, três correntinhas. Vem no próximo caveado e faz um ponto baixo. De novo, ó, uma, duas, três correntinhas. Vem no próximo caveado e faz seis pontos altos no mesmo caveado, ó. Um, dois, três, quatro, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, no mesmo caveado. Vocês viram? Seis pontos altos no mesmo caveado. Vai ficando desse jeito aqui. Eu vou rodear todo o meu trabalho. Aí eu volto aqui pra explicar como é que vocês fecham o trabalho. Como disse, vou chegar aqui no final, fiz as minhas três correntinhas. Aí eu vou, uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui, ó, do ponto alto aqui, tá vendo? Insiro a agulha e puxo por trás, ó. E faz um ponto baixíssimo, né, baixíssimo. Insiro de novo ela, puxa, puxa pra frente. Quando dá errado, a gente arruma, porque senão está feio. De novo, ó, insere a agulha, puxa pra frente aqui, e faz o ponto baixo agora, tá vendo? O baixo, não é o baixíssimo. Vai ficando assim, desse jeito. Ó, aí você faz um, dois, ó, um. Aqui, ó, no mesmo, você insere sua agulha e puxa. Ó, faz um, e deixa aberto, tá vendo? É ponto alto, mas você não fecha ele, deixa aberto, faz de novo. Ó, no mesmo local, no mesmo folhinho, você faz de novo, ó, o ponto aberto, ó, tá vendo? Ó, três minhas na base. Tudo no mesmo lugar, ó. Quatro pontos altos, sem ser fechado, no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Quatro correntinhas, aí você vem e fecha. Ó, aí você faz um, uma, duas, três, quatro correntinhas também. E vamos pro próximo aqui, fazer o ponto alto, mas sem fechar, ó. Tá vendo? Aí você vai no mesmo lugar, ó. Seja aberto, viu? E puxa. Ó. Três correntinhas na base. Agora, vamos pro último ponto alto no mesmo lugar, ó. Dois. Quatro correntinhas na base. Aí você passa a linha e puxa tudo de uma vez. Vai ficando desse jeito. Aí você faz um, dois, três, quatro. Ó. No mesmo lugar aqui, ó, nesse próximo aqui, ó. Um, dois. Agora, você vai fazer o quarto. Ó. Um. Ponto alto aberto, sem fechar. Dois. Ponto, tudo no mesmo lugar. Dois pontos altos, sem fechar. Ó. Vai ficar treze linhas na agulha. O último ponto alto sem fechar. Ó. Quatro linhas na agulha. Aí você fecha tudo de uma vez. Ó. Já tem três pontos altos. Aí você vai chegar no quarto agora, ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Correntinhas. Aí você vem aqui. E vamos fazer o quarto ponto alto sem fechar, ó. Um. Sobrou duas linhas. Aí você faz de novo, ó. Dois. Três linhas sobrou já, ó. Três. Quatro linhas na agulha. Aí você passa tudo de uma vez. Aqui você faz assim, desse jeitinho, tá? Não tem erro pra vocês, não. Aí aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro correntinhas. Aí você vem aqui, ó. Faz um ponto baixo. Ó. E puxa. E vai ficando assim. Agora eu vou fazer outro aqui pra vocês verem, ó. Quatro correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro correntinhas. Aí você passa a sua linha na agulha. E vem no primeiro ponto aqui, ó. Insere sua agulha. Puxa por trás, ó. E faz o ponto alto aberto sem fechar. Deixa duas correntinhas na linha, na agulha. E no mesmo lugar aqui, ó. Você faz de novo, ó. Ó. Três correntinhas na linha. Ou na agulha. Desculpa, gente. Ó. No mesmo lugar, você insere sua agulha. E puxa. Ó. Formou quatro linhas na agulha. Aí você vai e puxa, atravessa todas elas. E aperta. Tá? Aí aqui você faz. Uma. Duas. Três. Quatro. Aí você passa a linha. Vem aqui, ó. Você pula um ponto e vem no próximo. E vai. Não fecha. Aí vai de novo, no mesmo lugar. Passou uma. Passou duas. Ficou três linhas na agulha. Aí no mesmo lugar, você vai e insere sua agulha. Ó. Ficou quatro linhas na agulha. Aí você pega a linha e passa em todas. Fechando e apertando. Aqui. Ó. Agora vamos de novo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Se você viu aqui, deu quatro. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. É isso que eu tenho que dar desse lado também, viu? Ó. Insere sua agulha no próximo ponto alto. E puxa. Esse é ponto alto sem fechar, tá? Você só fecha no final, ó. Tem duas correntinhas na agulha. Insere sua agulha de novo. Puxou. Três correntinhas na agulha. Aí insere tudo no mesmo lugar, tá vendo? Você não troca o caseado. Ó. Ele vai ficar quatro linhas na agulha. Aí você puxa tudo de uma vez. Entendeu? Aqui eu vou testar mais uma vez vocês, ó. Vai até emboscando essa linha. Aí. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Passou. Pegou. Puxou. Ó. Um. Um. Dois. Vai ficar duas linhas na agulha. Aí depois de novo, ó. Três. Três linhas na agulha. De novo, ó. Quatro linhas na agulha. Aí você puxa tudo de uma vez. Tá? Então vai ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Quatro pontos altos abertos sem fechar. Aí na hora que chega no quarto ponto alto, você fecha de uma vez. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Três correntinhas. E quatro pontos altos. Só que o ponto alto aberto. Você fecha no final. Depois você faz três correntinhas. Prende aqui embaixo, aqui, ó. No ponto baixo. Tá vendo? Ponto baixo. Aí você prende a correntinha. Três correntinhas. E já começa a fazer o ponto alto aberto. Continua aqui até o final. Eu vou rodear tudinho aqui. Na hora que chegar aqui no final. Eu vou deixar até duas caseadinhas pra poder ensinar melhor. Tá? Já volto. Pra estar mostrando como é que terminava aqui. Então vamos lá. Você vai fazer um ponto alto em cima dessa correntinha. É... De base aqui. Ó. Só que é o ponto alto aberto. Fica duas linhas na agulha. Aí no mesmo lugar. Ó. Insere. E puxa. Aí faz um... Mais um ponto alto. Aberto. Não é pra fechar. E o terceiro ponto alto. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Você vai lá. Puxa. E... Agora você vai passar a linha no meio dos quatro. No meio dos quatro. Aí você faz. Uma. Duas. Três. Aí você insere a linha. Agulha aqui. Passar até o outro. Ó. Ponto aberto. No mesmo lugar. Você insere a agulha. E faz o segundo ponto alto aberto. Ó. Puxou. Ficou três linhas na agulha. Três. Agora vai fazer o terceiro ponto alto aberto. No mesmo lugar. Puxou. Passou. Agora tem quatro linhas na agulha. Você vai passar a linha no meio das quatro. Ó. Ficando desse jeito aqui. Agora você vai fazer. Uma. Duas. Três. Aí você insere a linha aqui. E vamos começar de novo, ó. Outro ponto alto aberto. No mesmo lugar você vai inserir três pontos altos abertos, ó. Ó. Dois. Três. Três pontos altos abertos. Passou a linha no meio dos quatro. Das quatro correntinhas. Virou a florzinha. Agora vamos fazer três correntinhas. Aqui, ó. Você faz um ponto alto aberto. Ó. Dois pontos altos abertos. No mesmo lugar. Ó. Dois pontos altos abertos. Três pontos altos abertos. No mesmo lugar, ó. Ficou quatro correntinhas na agulha. Quatro linhas na agulha, ó. Aí você passa tudo de uma vez. Agora aqui você faz. Uma. Duas. Três. Quatro correntinhas. Aqui, ó. No ponto baixo, você vai inserir a agulha e fazer outro ponto baixo. Ó. Outro ponto baixo. Depois faz uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí você conta aqui assim, ó. Uma, duas, três. Na terceira, você insere a agulha e puxa. Desse jeitinho aqui. Agora, aí você vai pegar sua tidoirinha. Vem aqui. Ó. Cortou. Aí você vem aqui. Ó. Puxa. Ó. Passou. Aí você vai dar um nozinho aqui, ó. Deixa eu só tirar essa venda aqui, que eu já usei ela. Ó. Insere sua agulha aqui, ó. Bem no cantinho. Pra poder dar o nozinho, ó. Puxou por trás. E passa assim. Ó. Deu o nozinho. Ó. Você pega a sua tesourinha. Vem aqui na pontinha. E corta. Chegou isso aqui. Chegou a hora de nós cortar. Você também. Ó. Bem na pontinha. Bem rentinho, ó. Tá vendo? Rentinho. Ó. Cortou. Arrumou bonitinho. Ó. Então, ficou assim, gente. A aula de hoje terminando. Ficou desse jeito a toalhinha. Gostaria de agradecer. É... Se inscreva. Compartilhe. Tá? Não esqueça de ativar o sininho lá pra ter mais notificações. Por enquanto, é só isso que eu tenho que falar. E queria agradecer também a YouTube lá que nos ajudou. Tá? E só isso. Boa noite. Tchau. 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 Obrigado.